Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá